Agora aqui na Luiz Inácio da Inha Mello, fechou o farol, dá uma olhada ali o que tem no chão, buraco e dos grandes. Aqui uma pista de alta velocidade, não dá para ficar daquele jeito que está lá não. Tem que atuar, tem que fechar, na Inha Mello, aqui em frente o posto Shell. Aí, é buracão, olha lá, está ali, precisa combater isso, o prefeito Bruno Vavas não aceita esse tipo de coisa. E a Vila Prudente não merece, chega da velha política, chega da política velha.